Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma dica de um aplicativo que uma galera já viu naquele vídeo lá onde trouxe 10 ferramentas bem legais pra incrementar o workflow de vocês, tá? E uma galera pediu muito um vídeo dedicado ao aplicativo Panther Bar, tá bom? É um aplicativo que eu fiquei bem surpreso, eu não achei que vocês iam gostar tanto dele. E realmente, galera, é um aplicativo que de agora em dia a gente passou parte do meu workflow direto, tá bom? Aquele vídeo eu já fazia, eu já tinha gostado bastante dele, mas depois que vocês falaram dele e gostaram um tanto dele, realmente eu olhei com um pouco mais de carinho dele, realmente gostei bem mais dele. E eu vou mostrar ali aqui pra vocês tudo que ele pode, inclusive a versão paga dele, que eu acabei comprando. Gostei tanto desse aplicativo que eu acabei comprando ele e vou mostrar pra vocês tudo que a versão paga pode fazer. Antes disso, eu queria falar pra vocês que a gente está com os membros do canal ativa, tá bom? Se você quiser tornar um membro do canal, basta clicar no botão novo membro aqui, seja membro que está aparecendo aqui embaixo, perto do botão inscrever-se, perto do botão deixar seu like aqui, e clica nele e você vai ver umas recompensas bem legais que você pode ganhar aqui pra ser membro do canal, tá bom? Não são muitas coisas, tá bom? Tentem pensar umas recompensas aí que poderiam ajudar vocês, tá? Mas confesso que se você tiver uma ideia, alguma coisa bacana pra incrementar aqui, criar um novo nível bem legal pra vocês, pode comentar aqui embaixo que a gente pode fazer umas alterações no futuro se a gente quiser, tá bom? Então muito obrigado aí quem acaba se interessando em ser membro aqui no canal, beleza? Vamos lá então galera, vou mostrar aqui pra vocês, o Panther Bar é o seguinte, é um aplicativo que você pode baixar lá pela Microsoft Store mesmo, tá? Então é só você vir aqui e digitar Panther com TH Bar, tudo junto, tá? Vou deixar o link no comentário fixado aqui pra ficar bem fácil pra vocês, tá? Clicando sobre ele aqui, vocês podem baixar e instalar, tá bom? A instalação dele é gratuita, a versão gratuita dele tem pequenas limitações, mas já é o suficiente pra você utilizar ele no seu workflow normalmente, tá? Então a gente vai clicando por aqui, e o que que ele é na verdade? Ele não é nada mais nada que um otimizador de uma barra de seleção do sistema, tá? O que acontece é o seguinte, quando você vier aqui em qualquer lugar do sistema, pode ser um aplicativo, pode ser um site, pode ser na barra que tá cortando ali, pode ser município, enfim. Qualquer lugar que você vai inserir um texto, Word, Excel, enfim. Qualquer lugar que você digite um texto. Quando você digitar um texto aqui, por exemplo, Rafael Shikamaru, e você selecionar esse texto, principalmente com o mouse, vai aparecer essa barra aqui, que é essa aqui, é o Panther Bar, tá bom? Basta você selecionar realmente, selecionou, ela já aparece pra você automaticamente, tá? Isso aqui traz uma série de funções bem legais pra vocês. Vocês podem ver que quando eu seleciono, dá pra mim diversos atalhos que eu posso executar com aquele texto selecionado, tá bom? A primeira deles é o botão Copiar, então eu posso realmente copiar esse arquivo, e por causa que eu venho aqui e dar um Ctrl V, ele vai colando esse arquivo pra mim, tá bom? E eu posso vir aqui, em qualquer lugar que eu queira colar esse arquivo, aquele texto, por exemplo, segurar por alguns segundos, ele dá essas opções aqui pra mim. A primeira opção, a opção de colar, tá? Que é colar realmente o último texto que eu copiei, então vamos supor que se eu digitar qualquer outra coisa aqui, eu venho aqui e copiar com ele. Caso eu venho aqui na frente, e eu seguro por alguns segundos, ele dá a última opção aqui pra colar. Essa opção aqui da direita, eu já vou chegar lá, tá? Vamos mostrar as outras opções que a gente tem aqui na primeira barra primeiro, tá? A gente vem aqui e a gente tem a opção Copiar, como vocês viram. Tem a opção Recortar, que é basicamente a mesma. Tem a opção de Busca no Google, que isso aqui é bem interessante, então caso você selecione um texto e clique nessa lupinha, ele já vai automaticamente jogar essa imagem no Google, tá? Ele vai fazer pesquisa ele pra você, como vocês viram, o que é bem legal, tá? Isso que já agiliza bastante o workflow de vocês. Você pode vir aqui também, segurar esse aqui, em Compartilhar esse arquivo. Então pode compartilhar esse texto por algum contato que você tiver, algum aplicativo de mensageiro que você tiver instalado no seu computador, como e-mail ou note, qualquer coisa do tipo, tá? Você pode vir aqui também. Normalmente opções de Copiar, Atiremente, de Texto do Windows. São poucas as opções que você tem mesmo, mas já é algo interessante. Caso você utilize bastante aplicativo de e-mail, isso já pode ajudar você. Jogar no Google Tradutor, o que é bem legal, então você pode pegar um texto qualquer e jogar direto no Google Tradutor, tá? Então pode pôr aqui, por exemplo, ele já identificou aqui, ó, que tá em português. A gente vai colocar, por exemplo, japonês pra português. Então o nome fica igual, mas como fica pra um, não sei se será. Rafael Shikamaru. Rafael Shikamaru. Então você pode fazer isso, jogar direto no Google Tradutor, que é bem legal em alguns casos, tá? Tem a opção também de jogar no Google Imagens. Então você pode jogar aqui no Google Imagens pra buscar direto uma imagem daquela, daquele, daquele termo que você tá buscando. A gente vai buscar isso aqui, por exemplo, vamos ver o que que pode acontecer de vir pra cá. Dá um monte de pratos. Pra um tia deve ter um prato, uma marca de vidro que deve ter, deve fabricar essas coisas. Que coisa, se não, acaba sendo uma curiosidade interessante, né? E além disso, pode ver que tem outras opções aqui. As opções são opções que você pode instalar plugins no Punderbar pra dar mais opções ainda pra ele. O que é uma das vantagens muito legais da versão paga, tá bom? A versão gratuita você consegue instalar dois plugins só. E a versão paga você consegue instalar isso ilimitado quando você quiser, tá? Então alguns que eu coloquei aqui, por exemplo, que são bem legais, é colocar o texto em parênteses. Então o texto que eu colocar aqui, que eu vou selecionar, ele vai colocar em parênteses automaticamente. Então pega aqui, olha, coloca aquilo em parênteses, o que é bem legal, você já agiriza bastante. Alguns times você já tá digitando, tá colocando workflow ali, tá preenchendo o formulário, se você esqueceu de colocar uma palavra em parênteses, em vez de você ir lá, selecionar primeiro, aí colocar lá, abre parênteses, depois colocar lá, fecha parênteses. Mas pra você selecionar tudo o que você quiser, e clicar aqui, ele já vai colocar entre parênteses pra você. Porque isso aqui é bem legal. Outra opção bem legal que eu coloquei pra ele aqui também, é colocar todo o maiúsculo. Então você seleciona um texto e deixa o texto todo em maiúsculo. É muito útil, é bem frequente isso acontecer quando você tá digitando um texto. Às vezes você digita o caps lock ali de todo o maiúsculo, se você quer digitado no minúsculo, aí você acaba apagando tudo sem querer, você não precisa mais fazer isso. Só você selecionar tudo aqui, por exemplo. Eu vou selecionar tudo aqui, eu deixo ele todo em minúsculo, por exemplo. Vamos ver se aconteceu. Ou posso colocar, fazer o contrário, posso colocar somente a primeira letra de cada palavra em minúsculo. Caso queira digitar um nome, digitar um nome próprio de alguma coisa. Posso fazer isso que é bem legal, bem útil mesmo, tá bom? E como eu falei pra vocês, quando eu segurei aqui, ele apareceu essas opções aqui. No caso, e-mail, RG, CPF, CEP, Rua Baixo. Essas aqui são opções que você pode personalizar no Panther Bar pra você fixar termos que você começa a digitar com muita frequência pra você colar no texto que você estiver digitando. Então, no caso, eu coloquei aqui. No caso, como vocês viram, eu acabei segurando pra selecionar. Mas um termo que eu acho um pouco mais fácil é você colocar um atalho de teclado pra ele, tá bom? Eu, no caso, eu tenho um mouse aqui que ele tem uma porrada de botões. Eu coloquei pra colocar nesse botão aqui, ó. Quando eu apertar ele, deixa eu ver se ele vai focar aqui, ó. Quando eu apertar ele, ele já aparece ali pra minha barrinha. Que é bem legal, então acaba facilitando bastante pro Oriente, tá? Se não me engano, eu coloquei também no Alt V. Isso, no Alt V, quando eu apertar Alt V aqui no teclado, é o atalho de teclado que eu coloquei pra invocar essa barrinha, tá bom? E essa barrinha também é uma das limitações da versão paga, tá bom? A versão gratuita você consegue colocar dois atalhos, o que já é bem interessante. Você pode pensar aí, duas coisas que você digitam bastante frequência, seu e-mail e quem sabe sua senha, alguma coisa assim. Pra você colocar, não coloque senha, tá? Foi um mau exemplo, porque isso acaba facilitando bastante alguém ter acesso ao seu computador, tá? Mas pode vir aqui, por exemplo, ó, colocar link do canal. Aí o que vai ser? Quando eu clicar no link do canal, ele vai buscar, por exemplo, youtube.com.br winchester canal. Eu dou um ok e a partir do momento que eu vim aqui colocar e clicar em link do canal, ele já vai digitar pra mim automaticamente aquele termo que eu coloquei naquele atalho, que é bem interessante e acaba sendo bem útil pra realmente quando você digitar muitas coisas de frequência. Por exemplo, eu coloquei aqui todos os meus dados pessoais, porque às vezes o meu gerenciador de formulários do navegador, às vezes ele não consegue preencher automaticamente as coisas da maneira correta nos formulários que eu vou digitar, fazer compra em um site, ou me cadastrar em algum lugar. Então pra não ficar digitando tudo manualmente aqui, várias vezes, às vezes dá bug no site e preciso digitar de novo, solta o Windows V ali e eu seleciono a opção que eu quero. Windows V não, Alt V. Posso selecionar ali o 66, MRG, CPF. Ele já preenche tudo pra mim ali automaticamente, o que é bem legal. Então, obviamente que caso você não saiba, você tem o atalho Windows V do Windows, que é nativo do Windows Pro, você tem um gerenciador de transferência do sistema, tá? E você pode fixar algumas coisas também, só que as coisas fixas ficam somente lá embaixo. Então caso você tenha copiado muitas coisas lá durante o seu dia, você vai ter um pequeno trabalho, não é muito trabalho, mas um pequeno inconveniente, você tem que vir aqui e limpar tudo pra ficar somente as coisas que você fixou ali pra mostrar pra você. Então acaba sendo um pouquinho chato. Aqui no caso do Panther Bar, acaba sendo bem mais fácil mesmo, tá bom? E você pode vir, como eu falei pra vocês, você pode instalar extensões. Tá vendo aqui em extensão? Você pode vir aqui em baixar extensões, vou mostrar pra vocês como instala, tá? É bem simples. Então você vem aqui, vai ter uma porrada de extensões aqui que você pode baixar, tá? Você pode dar uma olhada aqui, o que cada um deles vai fazer. Então você pode vir aqui, vamos pegar esse parâmetro, selecionar tudo, vem aqui em download, aí eu vou salvar ele em algum lugar, salvar ele na pasta de download mesmo. Quem sempre fica perguntando que navegador que eu utilizo, ó, o Vivaldi, tá? Um navegador bem legal, bem interessante. E basta você executar ele, que ele já vai instalar pra você, ó. Já que instalou, beleza? E após o momento que eu selecionar alguma coisa aqui, por exemplo, já aparece aqui a opção selecionar tudo, daí ele já vai selecionar tudo pra mim, naquela parte ali daquele texto, o que é bem interessante. Acabou facilitando demais mesmo o workflow, galera. Parece um negócio bem simples, mas que no dia a dia realmente vocês vão instalar e começam a usar, você percebe que isso aqui realmente é algo que faz uma diferença bem significante no seu dia a dia, tá? Você pode fazer exclusões, então você pode definir aplicativos pra que o Punderbar não funcione, tá? Então quando o aplicativo estiver aberto ali, ele não vai funcionar. Por acaso você esteja dando conflito com o seu atalho, ou aquela barrinha ali que ela aparece sempre que você seleciona alguma coisa, esteja te incomodando de alguma maneira, por exemplo, no Word. Enfim, caso dê algum problema com algum aplicativo, você pode selecionar um aplicativo pra que ele não funcione com ele, tá? Aparência, você pode personalizar a aparência dele. Então você pode deixar o Trey Vehicle Visible. Ah, inclusive não vou mostrar pra vocês, pra você abrir essa janelinha aqui, você tem que clicar no botão direito aqui no ícone do Punderbar, que aparece aqui do lado do relógio, tá bom? O próximo relógio tem aqui opções de configurações, e ele abre essa janela de configurações pra você, tá bom? Aqui você pode ativar ou não, que ele apareça ali no ícone do sistema, ali no reloginho. Pode ativar ou não o tema fluente dele, então caso você desative, o Punderbar vai ficar com uma forma um pouco mais opaca, que não muda muita coisa, mas acaba deixando ela um pouco transparente. Aqui a intensidade não tá muita, mas se eu aumentar a intensidade, por exemplo, vocês vão ver que ela fica totalmente transparente, o que me incomoda em alguns casos, já vi que em alguns casos, isso aqui acaba mudando um pouco a visão, então eu deixo a intensidade dela um pouco baixa, tá? Você pode mostrar a notificações, caso você queira, tá? Você pode mostrar ela abaixo ou acima da seleção, então eu vou colocar aqui sempre abaixo, ou posso pôr pra ela aparecer sempre acima do que eu selecionar, do que eu sou o critério, normalmente abaixo acaba sendo mais interessante pra mim, e o tamanho dela também, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da forma que você quiser, e também deixar ela no tema claro, no tema escuro, ou respeitando o tema do sistema também, tá bom? Então o tema claro acaba ficando assim, eu gosto mais de deixar ela no tema escuro, deixa respeitando o tema do sistema mesmo, então, atalho de teclado, pra você definir um atalho de teclado, pra ele aparecer pra você, pra aparecer as opções de copiar e colar, pra você ativar ou desativar o Punderbar, por atalho de teclado, caso você queira, enfim, tem bastante coisa, tem a opção aí pra tela de toque, então caso você tenha uma tela de toque ali, acaba funcionando também, função de backup, se eu não me engano, essa aqui tem uma versão paga, acho que você tem que comprar, eu não falei o preço pra vocês, porque eu realmente não lembro, mas se eu não me engano, gira em torno de uns 3 ou 4 reais, não é um valor muito caro, se fosse caro, provavelmente eu nem compraria, mas depois que eu acabei utilizando, acho que se fosse 10 reais, eu compraria fácil, fácil o aplicativo, mas com certeza é menos, acho que é 4 ou 5 reais no máximo, então não acaba sendo muito isso, e na minha opinião, vale cada centavo, de verdade, tem algumas dicas aqui, configurações, caso você queira liberar, algumas opções, mostrar som quando ele aparecer, mudar o idioma, quantos segundos ele vai ficar aparecendo por ali, tem algumas opções pra você personalizar, mas enfim, o que realmente é interessante mesmo, essas intenções aqui, essas intenções, pra você deixar ele, por exemplo, tudo maiúsculo aqui, vamos supor que eu quero deixar ele tudo maiúsculo, selecionando tudo aqui, deixo tudo maiúsculo, ou quero deixar somente a primeira palavra, de cada um ali, em maiúsculo, eu acho que com o link, ele não deve funcionar, vamos tentar aqui, deixar tudo minúsculo aqui, aí eu deixo, só a primeira maiúscula, aí agora funcionou, acho que ele não consegue deixar tudo minúsculo, vamos fazer um teste aqui, com vocês, deixar tudo maiúsculo, e aí, nada, funcionou, acho que eu só colo, uma falha naquele momento, e essa opção de você ter, todas as informações que salva, para você colar, isso aqui realmente ajuda demais, principalmente na área de preencher formulário, mandar links, você compia muito frequência, você pode deixar um texto inteiro, com alguém, link em patch action, pode ficar, vamos pegar aqui, um lore y, aqui no site, vou pegar aqui, lore y, então a gente copia aqui, um lore y inteiro, isso aqui, para quem não sabe, é um texto muito padrão, usada para designers, então vou colocar aqui, por exemplo, lore y, aí dá ok, você pode ver que o texto todo ficou por aqui, vamos dar ok, depois de uma vez, vem aqui, e clica em lore y, e já colo lore y inteiro, então você pode, não tem um limite, eu não testei, se tem um limite, muito grande, mas tipo, informações que você precisa, a maioria vai estar, realmente por aqui, vamos testar aqui, deixei bastante, legal, o texto, o limite é bem considerável, dificilmente você vai precisar, de um limite, maior do que isso, para colar, os arquivos de texto, para você, beleza, galera, então esse é o Panther Bar, como falei, funciona em qualquer lugar, mostrei aqui somente, no notepads, até para fazer propaganda, para você, se quiser conhecer esse aplicativo, clique no card aqui, é um bloco de notas, bem interessante mesmo, dos temas, quando tem sistema de abas, para você fazer, ele bem bonito e tudo mais, vem coisas bem interessantes, ainda vou trazer um vídeo, dedicado apenas a ele, caso você queira saber, como faço o meu wallpaper, ficar animado assim, também tem link aqui, na descrição, ensinando a vocês, e esse é o Panther Bar, e aí, o que você achou do Panther Bar, é um aplicativo, você já utilizava, você conhecia esse aplicativo, você viu o vídeo lá, e acabou baixando ele, você viu o vídeo, não baixou, mas agora vai baixar, porque agora você realmente, entendeu, qual que é a utilidade dele, comenta aí embaixo, se você achou, tem uns aplicativos bem legais, se você acha interessante, para mostrar aqui para o canal, para a galera, comenta aqui embaixo também, que eu quero saber, tá bom, então muito obrigado aqui, siga a gente nas redes sociais, está aparecendo todos aqui, na esquerda, tá bom, tem inclusive uma nova, nova rede social aqui, que eu ainda estou organizando, mas ela tem muito a ver, com a recompensa de membros, então caso você queira ser membro, novamente, só reforçando para vocês, clica aqui no botão, seja membro, aqui embaixo, para você ver as novidades, interessantes para vocês, e acabar apoiando o canal, ainda mais, ajudando o canal, a crescer cada vez mais, e eu vou ficando por aqui, assim que essa moto passar, pronto, passou, e eu vou ficando por aqui pessoal, um forte abraço a todos, e não se esqueçam, calar o Chester, ajudar pessoas, e ensinar coisas, é um negócio da família, já tchau pessoal, até a próxima e fui!